Aí galera que curte engenharia clínica, nós estamos aqui agora no segundo bloco, estou com o Renato Dimenstein, que é físico médico, será o próximo presidente da Associação Brasileira de Física Médica, e lembrando que hoje, dia 7 de novembro, é o dia internacional da física médica, então, não fiz isso no primeiro bloco, mas parabéns pelo seu dia, e eu deixei uma pergunta, que seria o seguinte, a qualidade da imagem é regida pela portaria 453 da Anvisa, e como a legislação tem mais de 20 anos, quais seriam os gargalos normativos? E aproveitar, Renato, pedir para você dar um comentário também na RDC 50, que a gente já está em processo de revisão, existe uma demanda para isso, e eu queria que você falasse para a gente os principais gargalos normativos, para o pessoal da engenharia clínica ficar antenado nisso aí, e até quando tiver a oportunidade de revisão da portaria, o pessoal poder contribuir de maneira ativa, né? O que você poderia falar para a gente sobre isso? Lúcio, as legislações, essa é um arcabouço no Brasil, muito rígido, então, até pouco tempo atrás, a pessoa fazia uma legislação da Anvisa, e para poder modificar isso, era muito difícil, então, era um único texto que englobava, no caso da 453, da portaria da Anvisa, envolvava requisitos de segurança, requisitos de raio-x, de tomografia, mamografia, monitor, tudo no mesmo arcabouço, e assim, não contemplava sistemas digitais, contemplava filmes e câmeras escuras, e, dali, depois de duas décadas, alguns dos requisitos da portaria, eles ficaram obsoletos, por exemplo, filme, não faz sentido, a maioria das clínicas não usam mais filmes, nem câmeras escuras, e tem alguns requisitos que foram construir, foram exigências com bases tecnológicas de sistemas analógicos e uma eletrônica, que fazia sentido em 1987, porque, quando a portaria foi publicada em 1997, enfim, demorou uns três ou quatro anos para ficar pronta, quer dizer, a base tecnológica era em 1990, então os tomógrafos eram de um único canal, não tinha, ou tomografia helicoidal, já tinha um pouco, mas não tinha tomografia de múltiplos canais, o gargalo, são vários que tem, a legislação da 453 exige que os equipamentos sejam testados com relação a gerador, gerador de raio-x, você tem que checar se a tensão ela é exata, aquilo que dá no painel, se ela é reprodutível, se o tempo de exposição é exato, se ela é reprodutível, precisa checar se o tubo de raio-x está dando, rendendo, se precisa trocar o tubo, só sobre o raio-x, se o sistema automático está calibrado, enfim, mas todas essas bases tecnológicas eram para sistemas analógicos, então assim, se você pegar o engenheiro clínico e solicitar para fazer todos os testes de acordo com a portaria 453, vai ter uns buracos, porque o detetor, no caso da radiologia, hoje é o detetor, é o detetor eletrônico, você tem que testar, o coração é o detetor eletrônico, mas a lei não alcança, não, está em processo de revisão, mas não tem, esse é um gargalo, quer dizer, que tem uma portaria, se os hospitais, que a portaria da Anvisa, obriga que os hospitais façam testes de controle de qualidade dos equipamentos, e dá limites de referência, e eram limites baseados na tecnologia da época, agora não dá para o engenheiro clínico subsídios dizendo, esse equipamento pode continuar assim ou não pode continuar assim, esse é um gargalo, é uma necessidade do profissional da engenharia clínica buscar se aproximar do profissional de física médica, tem que trabalhar em conjunto, a dificuldade é a linguagem, o conhecimento, porque por exemplo, a Anvisa recomenda um teste chamado camada semirredutora, taxa de quer manual, taxa de quer manual, que são parâmetros de desempenho do equipamento, e aí até cabe uma outra pergunta aqui, se teste de aceitação, teste de desempenho, e teste de garantia de qualidade é a mesma coisa? não, então são coisas importantes, posso dar um exemplo, então nós temos, existe uma portaria 453 que recomenda fazer a ferição, dá uns valores de referência, por exemplo, diz que o equipamento pode ter, tem que ter no mínimo uma filtração equivalente de 2.3 milímetros de alumínio, então o físico vai lá com o detetor e faz um teste e vê, bom, primeira coisa, se deu a menos, o que o engenheiro tem que fazer? o que significa? é, se deu a menos é ruim ou é louco? isso é importante, não, se deu a menos significa que tem que chamar a manutenção do que está nos ouvidos, para colocar um filtro de alumínio, naquela estrutura. Deixa eu só fazer um comentário, a filtragem que você está falando é para tirar aquela energia que não chega no paciente, ou chega e não atravessa, quer dizer, não produz resultado nenhum. Só irradia o paciente. Então você, ressaltando a importância da engenharia clínica estar em sintonia com esses parâmetros para ter um vocabulário adequado para facilitar essa comunicação e tomar decisão, né? E dali, por exemplo, está lá, rendimento do tubo de raio-x. Tem lá um. Um dos indicadores. Significa, o que significa isso? Que é quantidade, significa que um tubo de raio-x, para quem não conhece, conhece pouco, ele tem uma ampola que é a vácuo que tem um polo emissor, um catodo e um anodo. Por exemplo, um filamento ainda é aplicado uma diferença de potencial, uma DDP. Aí se acelera o... Uma corrente de elétrons, um miliampére. Se você aplica uma tensão, você tem um gerador de potência, você aplica uma tensão, na rede da eletropoda 110 volts, para fazer um exame de raio-x de torta, você está sendo 110 mil volts, quilovolts. A ordem de grandeza é KV, né? É, KV. Na radioterapia é milhões. Então, só para... Mas, enfim. E dali, uma corrente de ampere, que depende do tipo de equipamento que você comprou. Que pode ser de um ou dois miliampere num arco cirúrgico, a 800 miliampere, a 1000 miliampere, num equipamento de hemodinâmica ou vascular. Enfim, que ao ser desacelerado por um ar, produzem fótons de raio-x, em que a energia máxima é quando você deu o cabelo. Essa é a teoria. Então, beleza. O passar do tempo vai descascando o metal da ampola, então vai formar o alvo e na saída da janela de corte dentro do tubo começa a aumentar a filtração. Significa... Depósito ali de metalização. É, chega uma hora que metaliza e gera arco voltaico. Mas isso significa que, tecnicamente... Você está falando de atenuação. É, ele sai e atenua, exatamente. Ele tem uma filtração interna. A atenuação vai mudando com o tempo. É, e daí o que acontece? A pessoa tem... o técnico tem que compensar. Compensar. Bom, ainda é uma hora que queima o tubo. Mas assim, estou falando sobre gargalo e sobre testes e tem um assunto que a gente pode dar vários exemplos. Mas assim, um parâmetro é a filtração, chamado camada semirredutora. Quanto de alumínio precisa ter para reduzir o fecho a metade? Então, o mínimo que não visa a fala é 2.3 para um gerador monofásico e 2.6 para um gerador trifásico. Beleza? Beleza. Equipamentos que apresentam camada semirredutora acima de 4 milímetros significa que tem tanto metal ali dentro quanto os convencionais. Significa que esse tubo vai metalizar. Ele está no osso. Está mais no osso. Está mais para lá do que para cá. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a lei fala o mínimo que tem que ter. e a prática de engenharia clínica e de física dizendo se tem um relatório desse relatório tem que estar dizendo olha a camada semirredutora e eu vou tentar responder a sua pergunta com esse exemplo olha sugere a substituição ou pelo menos a negociação do tubo. Que é estratégico você começar a negociar É, porque depois queimou o tubo querido não tem estratégia. Então, segundo ponto quando é teste de aceitação você não vai usar os parâmetros de uma norma de 20 anos atrás. Você tem que avaliar o desempenho a performance do tubo do gerador e do detetor. É uma questão de responsabilidade profissional também. No mínimo. Você pode ficar se você não se atualizar você acaba fazendo um modelo de gerenciamento tecnológico equivocado, né? Se você está nos parâmetros O que mais acontece é que a ausência de um discernimento da comunidade de radiologia ele pede só o papel para dizer para apresentar na Anvisa. E não faz um teste e por que é importante o teste de aceitação? Porque é dali você testa o tubo gerador o detetor ele faz um tempo zero o equipamento tal tem esse desempenho daqui a seis meses que você faz faz uma foto ali é você faz uma foto você começa a fazer um histograma e depois de um certo tempo você pode chegar para tem algumas análises que é o teste de aceitação dizendo com um documento legal para o fabricante depois de uma hora com o fabricante você faz uma previsão de quando você vai trocar isso porque muito menos você consegue planejar tudo a parada a parada porque às vezes o cara não tem o tubo não tem a peça então você fala tem um problema no detetor e tem como se seria o que eu poderia enquadrar isso aí se você faz esse acompanhamento eu digo assim o pessoal confunde muito manutenção preditiva com manutenção preventiva eu acho que quando você consegue monitorizar o equipamento ao longo da vida e analisa esses dados você tem muito mais propriedade muito mais segurança para fazer uma predição do que vai acontecer ah e tem uma coisa que assim você fez essa predição aí tendo tempo zero você botou o equipamento de tomografia um tubo novo de tomografia desses mais parrudos custa mais de 100 mil dólares que é um investimento eu andei fazendo umas perícias o ano passado para juiz um angiógrafo e simplesmente tinha 30 overload no tubo seis meses depois da garantia queimou o tubo e aí você você vê que o usuário também sobrecarregou o tubo acabou então e dali assim tem duas tem duas ou três situações que é de exercício profissional uma delas é assim o tempo zero você comprou o equipamento e fez um teste de aceite está ok ou não está ok então significa que o pessoal da engenharia clínica ao comprar esse equipamento tem que botar lá uma cláusula dizendo assim o equipamento o equipamento vai ser testado de acordo com a norma a APM ou IEC ou NEMA tal você fala para o fabricante para que impõe que antes de entrada de operação esse equipamento vai ser testado porque aquilo que ele especificou na compra tem que ser comprovado se o que foi comprado foi o que foi entregue depois de um certo tempo você faz uma predição como você usou dizendo olha o tubo da tomografia ele está com baixo rendimento está com ruído significa que quando o físico vai conversar com o engenheiro ou a questão de ruído não é a questão sonora mas o engenheiro tem que saber o que é o ruído são variações da detecção e quanto menor o rendimento do tubo maior o ruído aí tem que entender parâmetros de imagem eu sinto muito mas quem trabalha com isso tem que entender o que é resolução o que é contraste o que é MTF e tem que entender o que esses parâmetros indicam o funcionamento bom, então você testa o equipamento e tal vai ter que trocar o tubo daqui a um tempo quando chega no osso aí você compra bom, aí o fabricante coloca o novo tubo você tem que testar de novo e você vai descobrir vai ter uma surpresa muito desagradável que em algumas situações o rendimento do tubo é muito mais baixo do que o primeiro que você tinha então se você tem um teste faz sentido o que eu estou falando faz uma fotografia do desempenho 1 com o passar do tempo ele degrada degrada então você vai monitorando aí você põe o novo é, você põe o novo você tem que estabelecer uma linha de referência meu novo eu quero o mínimo isso aqui o máximo isso aqui você tem como chegar para o fabricante e assim mostra, olha meu tubo está aqui está referendado recebeu está aqui e olha está dando muito fora disso aqui agora já se fala assim a gente tem esse problema de como se diz alguns hospitais ele consegue pegar um profissional da engenharia clínica e colocar ele dedicado a imagens por exemplo alguns hospitais não acredito que sejam todos mas isso que você está falando nada mais é do que a necessidade de você ter alguns profissionais de engenharia clínica um campo de trabalho na verdade que se especialize que compre essa briga é muito diferente de equipamento de terapia e UTI pronto-socorro sala de centro cirúrgico é equipamento é e tem uma revolução desse diagnóstico por imagem todo dia não é só testar o equipamento acho que tem algumas coisas talvez nessa conversa dê para avançar a legislação dá conta de uma parte das demandas o que nós estamos falando é o seguinte em português mas a gente não pode ser engavetador de relatório de análise de desempenho não, não pode porque assim análise de desempenho um é uma relação do hospital com o seu fornecedor de engenharia de equipamentos está claro que o que você está comprando foi instalado não é só testar a luz ou quem está me ouvindo você tem que fazer uma auditoria para ver se tudo aquilo que foi comprado está lá se todos os algoritmos estão lá o pessoal esquece muito do pacote de software se a versão do software enfim tem uma auditoria dos equipamentos tem uma segunda coisa que é constância quer dizer fazer avaliações constantes você tem uma manutenção de troca de detetores do tomógrafo estou usando o exemplo do tomógrafo que o hospital tem você tem que refazer essas avaliações a gente tem esse fazendo um paralelo com esterilização a gente tem essa necessidade também e às vezes o pessoal acaba fazendo o teste demais e às vezes fazendo o teste de menos você faz uma troca grande num equipamento num autoclave você troca uma bomba de vácuo por exemplo cabe uma justificativa para você fazer de novo uma avaliação então o que o Renato está colocando aqui é essa necessidade de a gente ter um conhecimento sólido mais sólido do que possível não estou dizendo que são poucos os engenheiros clínicos que são especialistas em tomografia é muito difícil não sei que ele passou em um grande fabricante ou que o hospital exige ter condições para ele só fazer aquele pacote um hospital trabalho num hospital tem 16 tomógrafos tem um parque tecnológico que demanda só que tem uma terceira ponte tem uma terceira ponte ou uma um vetor nisso que o engenheiro clínico tem que saber que assim a máquina pode ter está calibrada foi a ferida mas tem que ser usada corretamente esse é um papel de como usar a tecnologia usar com todo o seu potencial o pessoal fala de aquisição de tecnologia e a gente tem que pensar em incorporação na tecnologia de como usa inclusive no uso o hospital quando ele coloca uma tecnologia para dentro ele tem que usar aquilo de maneira plena eu tenho um exemplo que é interessante tem a ver com essa conversa e os tomógrafos acima de 16 canais quem sabe o número de eletrônica no eixo Z da mesa acima de 16 canais os tomógrafos eles vêm com um dispositivo chamado modulador de dose na verdade é modulador de corrente às vezes também mas na maioria é modulador de corrente quando faz a primeira varredura que é o scout ele calcula a atenuação você vai receber a atenuação e daí aqui quando o tubo está aqui ele sabe que é osso interiormente o MA mas aqui vai diminuindo vai diminuindo então ele reduz 20, 30, 40% da dose reduzindo a dose no paciente é importante e também você preserva o tubo preserva o tubo então assim se a pessoa não sabe usar o modulador de corrente é da alta dose o tubo gasta mais cedo e não faz sentido então é uma coisa e dali significa que o que a gente está tentando fazer tem que haver uma comunicação efetiva da engenharia clínica com o físico que está ali ajudando para poder entender olha o equipamento está calibrado mas estão usando a técnica errada para você fazer isso você tem que ter realmente um conhecimento pertinente ali a cada tecnologia é e que também não é muito diferente de monitores lá da UTI quer dizer você pode ter um monitor está ferido está garantido mas a pessoa pode estar usando errada o alarme ou pode estar usando errada tecnologia quer dizer o papel de engenharia clínica não é ensinar não é você tem que usar automóvel não é esse o papel quer dizer na minha opinião eu acho que ele tem que complementar ali com os outros players da área da assistência tem que ver se o equipamento está calibrado se a área está segura eu tenho porque assim na radiologia ou imagens médicas tem muita é muito dinâmico desenvolvimento você pega por exemplo eletrocardiografia muita coisa muito pouca coisa mudou desde o primeiro eletrocardiógrafo feito então assim exige menos da engenharia clínica exige bastante mas exige menos porque as mudanças são pouco significativas então os equipamentos eletrocardiógrafos descalibram mais praticamente então o engenheiro clínico tem que aproveitar essa evolução tecnológica para trabalhar mais com o usuário se ele está usando se ele está usando todos os recursos você tem hoje eletrocardiógrafo que sugere um diagnóstico muito próximo do que está acontecendo desde que o equipamento esteja configurado corretamente instalado corretamente no paciente então como eu vejo o papel da engenharia clínica e da física assim que isso não acontece em todos os serviços é que não há um trabalho em conjunto por ausência de uma linguagem então a Anvisa que tem 20 anos ela pede ela recomenda um valor de dose nos exames tem lá dose de entrada na pele o físico vai lá e mede mede está acima quer dizer o equipamento está calibrado de acordo com a Anvisa ou com o fabricante mas está sendo utilizado de uma forma errada então significa que o teste de controle de qualidade está dizendo que o equipamento não está adequado porque a legislação é sempre toda a legislação não separa o uso do equipamento o desempenho do equipamento da segurança e daí como é que o papel da engenharia clínica como eu vejo é ter ao seu lado físico e possam dizer olha o equipamento está calibrado mas está sendo usado de uma maneira inadequada dois tem um relacionamento com o fabricante mais estreito é que fala assim olha por ano tem tantos retreinamentos tem um e aí eu vejo isso com muita clareza e é interessante que assim às vezes o gerador está descalibrado tem que ajustar o quilovolt mas o físico vai lá ajusta faz o teste o pessoal da engenharia chama o fabricante ele recalibra só que esquece de avisar lá na ponta para o usuário que foi recalibrado então o usuário começa a usar utiliza a mesma quantidade de radiação a mesma técnica que estava usando antes da calibração e daí na verdade essa falta de comunicação que eu vejo não é só engenharia clínica e física não é às vezes é físico com o tecnólogo ou engenharia com tem um lugar um espaço em que cada um só está olhando o seu não sei se eu estou sendo claro mas não está olhando que o centro é o paciente esse sentimento ele é ele também tem esse sentimento às vezes que na verdade você acaba perdendo uma potência um poder que o hospital acaba de deixar acaba perdendo esse poder nessa área nossa cada um no seu quadrado não resolve tem que estar disposto a ouvir o outro a conhecer o outro entender as necessidades do outro e somar e o que o Renato está colocando é uma enorme dica para quem quiser se diferenciar começa hoje investir nesse tema de imagens médicas ou imaginologia é um mundo enorme tem no Brasil tem 120 mil equipamentos de imagem considerando também o consultório odontológico considerando o odontológico considerando o ultrassom é só para ter 60 65% dos equipamentos estão instalados o parque dos equipamentos estão instalados no Rio do Sul uma concentração é um problema velho e físicos também dois terços estão nessa região então eu diria no país continental como o nosso eu diria que um breve cenário para a gente ir avançando é assim existe uma normatização sim ela cobre a totalidade das demandas das necessidades não não cobre cobre parte é necessário que a engenharia clínica ao especificar tenha que especificar o que todas as necessidades sim o que acontece é que a engenharia clínica pede para um grande hospital quem compra o serviço é o departamento que não sabe que compra a tinta a serviço de física e se não fizer uma uma mínima dezenove precisa testar o equipamento então o equipamento não quero que teste com câmera de organização porque câmera de organização é um detector tecnologicamente que é nos anos 80 e como se a gente tinha que achar comentado anteriormente a incerteza desse equipamento é outra e depois a engenharia clínica tem uma assim bom eu preciso ali é muito comum eu tenho uns exemplos engraçados assim a legislação fala que tem que fazer um teste de imagem do tomógrafo então para você fazer um teste você precisa de um fantoma de um simulador é muito interessante um simulador bacana quando você compra custa 60 mil reais e ele é só ele é de água ele mimetiza água ele é de plástico mas assim ele é um fantoma que mede resolução distorção espessura de corte ruído bom, enfim dali na maioria das vezes que a gente vê nos hospitais o físico não tem o fantoma então ele vai lá e pega o fantoma do fabricante que está lá numa gaveta olha que interessante que é de água é que eles mandam é que tudo bem é uma referência é uma referência só que tem um detalhe quando você vai testar com esses esses fantomas via de regra o equipamento não passa no teste e não é porque a máquina está descalibrada isso é muito interessante é porque com o passar do tempo entrou uma sujeira dentro do fantoma fica lá muito tempo poeira então muda a atenuação e daí muda a quantificação se diz que o equipamento está o fantoma não está calibrado que você diz que o equipamento não está calibrado e é muito comum isso porque você tem que trocar a cada seis meses você tem que botar lá cinco litros de água destilada é muito difícil é muito difícil alguém botar cinco litros de água destilada para o fantoma e não contaminar a água também é destilada e daí é assim vai crescer alguma coisa então qual o papel da engenharia clínica vamos fazer uma intermediação entre o departamento de imagens e o órgão regulatório que é importante o órgão regulatório isso eu vejo que alguns hospitais tem mudado não são todos inclusive eu estou fazendo um trabalho prestando os trabalhos que eu tenho feito agora é especificação o pessoal não tem tempo para especificar e aí eles passam para a gente a gente faz uma pré especificação RFI, RFP essas coisas então eu chego a perguntar inclusive lógico que o cliente acaba decidindo mas quantas horas de treinamento vão ser dadas para o usuário você não pode admitir que o cara vai comprar uma ressonância moderna e vai dar um treinamento em oito horas isso é importante porque aí é o papel da engenharia clínica ele pode comprar oito horas de treinamento mas aí tem algumas coisas prévias a isso que é assim o seu o seu operador tem condições de receber o treinamento? é importante é não você tem que bom não tem beleza então vamos fazer um treino vamos fazer internamente uma coisa porque na maioria das vezes que acontece as oito horas a pessoa vem lá do fabricante da ressonância e ensina sequência de pulso TRT o FOV e tal e a pessoa por não ter a base de ressonância que também ela retém alguma beleza retém algumas coisas o pessoal inclusive assim francamente meio constrangedor para o fabricante testar avaliar o aprendizado do participante mas no meu ponto de vista começaria por aí o problema é que depois muda aquele que recebeu o treinamento ele não sai então o que a gente vê o que eu vejo em ressonância magnética que na maioria das vezes as sequências de pulso utilizadas são do ano passado e foram modificadas que já não atendem quer dizer precisaria ter um que esses treinamentos pudessem ser dados por etapas para fazer o básico uma coisa que a gente tem feito Renato é calcular o custo de um ciclo de vida não comprar o equipamento pelo preço de venda mas por quanto ele vai custar nesse ciclo de vida e aí a gente sabe que o turnover é alto e a gente pergunta também o custo do retreinamento e aí eu posso colocar lá no segundo e quinto ano para todos e vejo o custo quanto isso vai e tem outras coisas por exemplo de novo essa história que você falou a história do quadrado que é engenharia física o SESMIT o SESMIT o SESMIT também compras quer dizer tudo bem cada um tem que cuidar de uma série mas tem intersecções sim e eu falo assim o SESMIT por exemplo o risco radiação ele é o mesmo para o paciente e para o trabalhador e o SESMIT costuma ficar no trabalhador ele não faz aquela interseção será que eu posso contribuir também no paciente enfim e quando você vê um acidente em ressonância que pode ser fatal porque o SESMIT engenharia clínica manutenção bobeou e tem lá um cilindro de oxigênio teve uma emergência ou a moça da fatal não é muito comum mas esses acidentes são muito comuns já teve alguns fatais mas você pega a moça da higiene e entra lá com o carrinho ou o próprio pessoal da manutenção e daí tem que abaixar o campo custa uma fortuna que é o quente quando alguém não vai lá e aperta quando alguém não vai então significa assim que o que a gente está conversando e que não é uma aula mas é o setor de diagnóstico por imagem é estratégico em qualquer hospital o maior investimento e talvez o primeiro e o segundo é a maior fonte de resultado financeiro em todos os sentidos financeiro e para o paciente impacta no tempo de algumas vezes no tempo que o paciente fica na unidade hospitalar você faz um diagnóstico precoce ou estadiamento enfim e a engenharia clínica de alguma forma ela tem que ter na minha opinião de quem tomou pau em tudo que foi na engenharia mas a gente está concordando em muita coisa tem que de alguma forma fazer esses links eu também acho fabricante Anvisa físico operador e o pessoal tem que procurar por exemplo tem várias universidades tem os grupos de engenharia biomédica várias universidades você vai estudar como aluno especial faz um curso aqui um outro ali tem que fazer detecção de sinais se você sabe isso você consegue adentrar em várias áreas da engenharia eu até preciso de fazer um vídeo sobre o às vezes o pessoal pede um vídeo sobre livros vou prometer que já fazemos sobre o cobalt que é um livro que a gente estudou transdutores de grandezas biomédicas aí você pega toda a parte só a transdução processamento de sinal é outra coisa enfim Renato vamos fazer um um break aqui agora preparar o segundo bloco o terceiro bloco e eu já vou colocar aqui duas perguntas que você comentar para a gente que é como a interface como a gente pode melhorar a gente já falou um pouco a interface da engenharia clínica com a física médica e como o que o pessoal de engenharia clínica você pode precisar mais o que eles precisam de saber sobre física médica já falando várias coisas e como essa interface fabricante engenharia clínica física médica pode ajudar quais seriam as principais dificuldades e modificações que a gente pode fazer no comportamento no dia a dia as atitudes conhecimento habilidade atitude o que a gente pode fazer para estreitar essa relação beleza? isso aí pessoal por enquanto mais uma vez muito obrigado pelo seu tempo e aí Obrigado.